Capítulo de número 3 Eu vou estar lendo do verso de número 17 ao verso de número 25 e depois vou estar lendo o 30 em nome do Senhor Jesus todos encontraram? Diz assim a palavra do nosso Deus Eis que o nosso Deus a quem nós servimos é que nos pode livrar Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó Rei E se não fica sabendo, ó Rei que não serviremos a teus deuses nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mezaque e Abednego Falou e ordenou que o forno se aquecesse sete vezes mais do que se costumava a aquecer e ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército e atassem a Sadraque, Mezaque e Abednego para os lançarem no fogo ardente Então aqueles homens foram atados com as suas capas, os seus calções e seus chapéus e suas vestes e foram lançados dentro do forno de fogo ardente e porque a palavra do Rei a apertava e o forno estava sobremaneira quente a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mezaque e Abednego e estes três homens Sadraque, Mezaque e Abednego caíram atados dentro do forno de fogo ardente Então o Rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa falou e disse aos seus capitães Não lançámos nós, três homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao Rei É verdade, ó Rei Respondeu e disse Eu, porém, vejo quatro homens soltos que andam passeando dentro do fogo e nada há lesão neles e aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses Verso de número 30 Então, o Rei fez prosperar Sadraque, Mezaque e Abednego na província da Babilónia Amém, Jesus Louvado seja Deus Estamos aqui perante uma passagem bastante conhecida da Igreja de Cristo que estamos perante um dos capítulos talvez dos capítulos mais famosos das Santas Escrituras e que nos ensina algo maravilhoso para as nossas vidas aqui nessa noite ao qual aqui nos fala que três amigos de Daniel eles vão ser castigados por um Rei Rei esse que provavelmente foi um dos Reis mais poderosos do Império Babilónico A Babilónia era considerada a capital mais rica ali daquela região do Médio Oriente O nome desse Rei como nós acabámos de ler aqui na Bíblia seu nome era Nabucodonosor e ele vai se tornar Rei ali na província da Babilónia por volta do ano de 605 a.C. e vai reinar cerca de 43 anos ali naquela região O Rei Nabucodonosor ele foi responsável por criar grandes projetos ali naquela região como renovar o sistema de rega e também como nós já sabemos de construir os jardins suspensos jardins esses que eles eram construídos nos palácios nos terraços dos palácios com árvores de fruto com flores para que se destacasse ali naquela região aquela região ali mais mais bonita mais verde nesse mesmo ano esse Rei ele vai devastar a Palestina e vai cercar Jerusalém e vai fazer de Judá uma província do Império Caldeu Nabucodonosor ele era um homem todos nós sabemos um homem que se vangloriava pelos seus feitos podemos assim dizer um homem narcisista tudo o que ele fazia é que tinha valor era como se fosse um Deus ali naquela região então Nabucodonosor para demonstrar o seu poder o que é que ele vai fazer? ele vai levar em cativeiro para a Babilónia o Rei Jeoaquim e também as pessoas mais habilidosas e talentosas do Reino e em Jerusalém só vai ficar aquelas pessoas mais pobres as pessoas que tinham poucos recursos as pessoas que eram pouco estudadas tinham pouca escolaridade e vai deixar com que essas pessoas elas venham a viver em condições muito precárias em condições desumanas em condições de algumas de total miséria mas isto acontece ao povo de Deus pura e simplesmente por uma razão por um motivo Deus vai permitir que isto aconteça ao seu povo devido ao fato que por vários séculos o povo de Deus ele havia sido um povo rebelde havia sido um povo que vinha rejeitando a aliança de Deus com ele agora como castigo eles iriam ficar cerca de 70 anos em cativeiro ali na Babilónia e quando eles chegam à Babilónia Nabucodonosor vai pedir ao chefe dos eunucos para que viesse separar alguns dos filhos de Israel de linhagem nobre e linhagem real nós podemos ver que não era uma separação qualquer era uma separação que tinham que ser jovens sem defeito não podiam ter qualquer deficiência tinham que ser formosos tinham que ter boa aparência e tinham que ter estudos tinham que ser pessoas cultas para que eles pudessem a vir ser instruídos em toda a sabedoria e ciência e conhecimento ali na na Babilónia para aprenderem a escrita e a língua dos caldeus eles tinham que aprender para que mais tarde pudessem vir a servir no palácio do rei e dentro daqueles jovens todos nós sabemos que se vem destacar como Daniel Ananias Misael e Azarias aos seus nomes ao qual nós sabemos que foram foram alterados como Balde César Sadraque Mesaque e Abedineco a Bíblia nos vai falar que estes quatro jovens alcançam grandes posições ali no reinado de Nabucodonosor em Daniel 2 48 nos fala que Daniel ele se vai tornar governador de toda a província ali na Babilónia e Daniel como governador também ele exercia funções como se fosse um embaixador ali daquela região e os seus três amigos também foram colocados em patentes altas ali naquele governo ali na Babilónia como chefes de dos negócios e de toda a província ali na na província da Babilónia passado um tempo Nabucodonosor ele resolve construir uma estátua uma estátua de ouro para que viesse a ser adorada uma estátua que a Bíblia nos relata que ela tinha de altura cerca de trinta metros e de largura cerca de três metros então o Nabucodonosor ele vai e constrói essa estátua no campo de Dura que era um lugar amplo um lugar aberto uma planície grande e era um local onde se a estátua fosse construída toda a gente ali daquela região se poderia encontrar para adorar aquela estátua agora a estátua é concluída vai haver uma cerimónia vai haver uma consagração àquela estátua que o rei tinha levantado quando o rei tinha feito um decreto decreto esse onde todos haveriam de se prostrar e adorar aquela estátua quando sai uma lei pois nós sabemos que a lei quando sai ela tem que se cumprir se a lei se a lei sai nós não cumprirmos nós vamos ser penalizados assim acontecia ali naquela região quem não fizesse o rei tinha decretado que iria ser lançado na fornalha de fogo agora o arauto ele vai ordenar o decreto que era o porta-voz que fazia os anúncios do rei e quando ele ordena o decreto os músicos eles começam a tocar para que fosse cumprido aquele decreto imagino eu ali no campo de dura aquela multidão ouvindo aquela orquestra aquela aquela banda a tocar e começo eu a imaginar que assim que se começa a ouvir o som dos instrumentos musicais o povo se começa a dobrar perante aquela estátua começa-se a prostrar perante aquela estátua o povo começa-se a dobrar todos à exceção de três Sadraque Mezac e a Benenego creio eu que aqueles três hebreus eles não estavam sozinhos não era só aqueles três hebreus que estavam sozinhos de certeza que havia mais povo hebreu ali com certeza mas estes três foram os únicos que não se dobraram perante a estátua que o rei mandou levantar estes três homens estes três jovens fiéis servos do Deus Altíssimo que não se prostraram diante de outros deuses três jovens que eles não negaram a sua fé e não se curvaram e nem adoraram a estátua e eu quando vejo esta passagem aqui eu vejo que isto se pode aplicar na nossa realidade nos dias de hoje quando a gente se lembra quando vem aquele dia mau na nossa vida e não sabemos quando é que ele vai chegar nas nossas vidas o teste da nossa fidelidade é exatamente assim não sabemos quando é que vai acontecer e quando acontece nós não temos tempo não temos tempo para nos prepararmos não temos tempo para criar uma estratégia para sair daquela situação ruim é por isso que é importante nós andarmos sempre preparados para o dia mau porque nenhum de nós sabe quando é que esse dia mau vai chegar na nossa vida assim aconteceu com estes três jovens eles sabiam que havia um decreto mas eles já haviam preparado lá atrás já eram três jovens preparados três jovens tementes a Deus três jovens que tinham a certeza que se o dia mau viesse eles iriam passar esse dia mau porque eles estavam preparados estes três jovens a gente pode ver que eles vieram de Jerusalém e foram para Babilónio e por eles estarem longe dos seus líderes das suas raízes eles preferiram muito bem não se dobrar a outros deuses eles não se dobraram a outros deuses por estarem longe da sua liderança hoje em dia tem crente que só toma posição de crente quando está junto do seu pastor quando está junto do seu líder mas quando está fora da igreja deixa de ser crente isto se aplica isto é real isto é real então o rei soube que aqueles três jovens não adoraram a estátua a gente vai observar que houve alguém que comunicou ao rei que eles não se dobraram perante a estátua eles foram alvo de intriga de fofoca não é mas porque eles se mantinham fiéis a Deus a inveja a inveja dos seus inimigos eram tão grandes era tão grande que eles foram falar para o rei para que eles se viessem a dar mal eles foram acusados pelos caldeus ao rei porque sempre que um serve de Deus se mantém na posição de cristão sempre que um serve de Deus se mantém fiel à palavra de Deus pode ter a certeza que muitos vão se levantar na sua vida muitos vão se levantar contra nós e nós vamos ser crítica do nosso inimigo porque o inimigo nós sabemos que ele vem para matar roubar e destruir nós vamos ser alvo de crítica vão dizer que nós vamos estar errados perante o decreto do rei lá fora o que é que eu quero dizer com isto nós a Babilónia aqui representa o mundo lá fora nós vamos ser sempre alvo de crítica sempre que nós nos posicionamos como servos do Senhor porque nós vamos andar todos os dias na contramão deste mundo nós fizermos a vontade do Senhor vamos andar sempre na contramão do mundo lá fora então o rei ele vai ficar furioso e vai mandar vai os mandar trazer e os questiona e porque é que eles não serviam a outros deuses e a opinião de Sadrach Mezach e Abednego ela se manteve e não mudou eles ficaram firmes eles continuaram com a sua postura de servos a nossa opinião ela não pode mudar porque o mundo ele mudou porque nós estamos noutro país ou vamos para outro país a nossa posição a nossa postura de servo ela não pode alterar porque nós queremos num Deus que é imutável a palavra do Senhor tanto é a mesma aqui em Portugal como em qualquer canto do outro mundo a palavra de Deus tanto é a mesma aqui na época de Daniel como é hoje no século 21 a palavra de Deus ela não muda ela continua sendo reta e ela vai se cumprir então estes servos do Senhor sem temer eles disseram ao Rei fica sabendo ao Rei que não serviremos os teus deuses nem adoraremos a estátua de ouro eles não se conformaram com as leis da Babilónia eles continuaram fiéis eles sabiam que se continuassem fiéis ao seu ao seu Deus não poderiam temer aquilo que lhes dizia acontecer e com isso o Rei ele vai ficar mais irado ainda e mandou aquecer sete vezes mais aquela fornalha e a Bíblia nos diz que os homens que levaram Sadrach Mezach e Abednego quando eles chegaram perto o fogo os consumiu e o Rei quando aquilo acontece o Rei fica ali sentado creio eu que teve ali um tempo à espera para ver o que acontecia e quando de repente o Rei se espanta se levanta e endaga quem estava ali do lado dele creio eu que ele viu que algo que não era normal estava a acontecer ali naquele lugar creio eu que o Rei ele ficou espantado ele ficou abismado porque viu algo que ninguém com certeza ali estava à espera de assistir e vai perguntar aos seus conselheiros não foram três homens que foram lançados na fornalha e eu estou vendo é quatro homens soltos eles entraram amarrados o inimigo por vezes ele vai tentar te amarrar para que tu venhas aparecer mas estes jovens eles entraram amarrados o fogo consumiu as cordas onde eles estavam amarrados e começaram a passear dentro da fornalha de fogo mais o quarto homem que era semelhante ao filho de Deus alguém que diz que é morte para ti e para mim vai virar é passeio porque nós queremos a quem nós temos servido quando alguém diz que já não tem mais jeito Deus vai lá segura na tua mão te carrega no colo e tu consegue passar aquela luta aquela provação porque quem já passou o dia mau quem já passou na fornalha sabe perfeitamente como estes três jovens vale a pena ser fiel à palavra do senhor vale a pena ser fiel ao Deus que nós servimos mesmo que o mundo te tente mandar para baixo mesmo que os teus inimigos que te digam não vais conseguir não vai ter mais jeito lembra lembra da da mensagem que o pastor sanzi o ministro na santa ceia fique firme aleluia fique firme e creia no Deus que você serve porque crente que frutifica e multiplica não é a fornalha que nos vai matar crente que frutifica e multiplica sabe que pode confiar em Deus para o livrar na fornalha então agora o rei ele vai mandar buscar os três amigos e observa que nenhum daqueles três amigos eles tinham qualquer tipo de lesão nenhum daqueles três amigos as suas roupas as suas túnicas os chapéus os calçados os cabelos estava tudo intacto nem o cheiro da fumaça estava com eles pois nós sabemos que se nós acendermos uma fogueira próximo de nós se estivermos todos cheirosos todos perfumados pode ter a certeza que o fumo daquela fumaça vai entranhar na sua roupa e aqui não foi o caso nem o cheiro da fumaça daquela fornalha entranhou nas suas vestes não é no seu corpo Deus ele não vai livrar Sadraco Mesaque Abedinego da fornalha ele os vai livrar na fornalha o que é que isto quer dizer isto quer dizer que Deus vai sempre permitir que nós entremos dentro da fornalha porque se nós entrarmos dentro da fornalha para muitos lá fora vai ser o fim mas se tu passares com Deus segurando na mão dele eu creio e tenho a certeza disso que o nome do nosso Deus ele vai ser glorificado através das nossas vidas eu aqui vejo uma fidelidade incondicional destes três amigos para com Deus e a fidelidade de Deus para com estes três amigos eu vejo aqui um teste de fidelidade uma coisa tremenda que talvez de nenhum de nós aqui se calhar não tinha a loucura de fazer o que eles fizeram de enfrentar o rei enfrentar o decreto e enfrentar aquela fornalha três jovens que vieram para a Babilónia mas não se deixaram contaminar pelos costumes da Babilónia não se deixaram contaminar pelos manjares da Babilónia pelas vestes da Babilónia ao contrário de muitos hoje no nosso meio quando eu falo em nosso meio é a igreja não é aqui na igreja é a nível universal muitos estão se deixando contaminar pela Babilónia muitos deles dizem que são crentes e creem em Deus e que servem a Deus mas não largam as práticas que não nos conduzem que não os conduzem à vida eterna não largam as práticas que não são boas aos olhos de Deus Deus Ele nunca nos vai livrar da fornalha Deus nunca te vai livrar da fornalha nós podemos orar nós podemos cultuar todo o dia podemos participar na Santa Ceia do Senhor mas é necessário passarmos pela fornalha assim como o ouro ele é refinado com o fogo nós somos do mesmo jeito é necessário passar pela fornalha para que Deus venha limpar as nossas impurezas para que Deus venha testar a nossa fidelidade para que nós venhamos ser moldados pela mão do Senhor mas o Senhor Ele vai nos livrar dentro da fornalha a fornalha ela significa para nós uma grande provação ou uma luta intensa ou um desafio da nossa fé há fornalhas na nossa vida seja financeira seja conjugal seja espiritual que é necessário de nós passarmos por ela para que nós venhamos a aprender a confiar mais no Senhor para que nós venhamos a depender mais do Senhor porque se não for essas lutas essas provas na nossa vida nós nunca vamos conseguir trabalhar a nossa fé a nossa fé vai ser uma fé fracassada se nós passarmos por essa fornalha muitas das vezes nós passamos por situações que nós aos nossos olhos nós vemos que não tem mais jeito pastor João Paulo muitas das vezes nós vacilamos mesmo com a nossa fé mas Deus nos proporciona essas situações para que nós vejamos que com a nossa força nós não vamos a lado nenhum para que nós venhamos a a depender integralmente do nosso Deus então estes jovens eles não foram lançados na fornalha por tomar uma decisão errada não antes pelo contrário eles foram lançados na fornalha porque tomaram a decisão certa a decisão de não se prostrarem a outros deuses a decisão de não se deixarem contaminar com os manjares da Babilónia por não negarem a sua fé e tem muitos hoje que preferem negar a sua fé tem muitos hoje que preferem os manjares da Babilónia para que não venham a passar pela fornalha negam ao Deus que servem negam a sua fé pois meu irmão prefira passar pela fornalha com Deus na fornalha com Deus e ter a certeza que Deus está contigo e ter a certeza que o rumo que tu levas o rumo que eu levo é a vida eterna do que não querer passar na fornalha dribular a vontade do Senhor e nós estamos conduzindo a nós mesmos a um abismo passar na fornalha é nós termos experiências com Deus experiências essas que nos fazem crescer espiritualmente experiências que nos fazem amadurecer na fé é ter intimidade com Deus é sentir Deus do nosso lado nos momentos mais difíceis onde mais ninguém nos dá nada por nós onde até muitas das vezes nós mesmos deixamos de acreditar em nós deixe-se passar na fornalha com Deus dentro dela aleluia porque se nós passarmos na fornalha com Deus nós vamos sair mais que vencedores e vamos sair eleses e o nome do nosso Deus ele com certeza que vai ser glorificado na sua vida vai ser glorificado na minha vida aqui no verso 30 diz que então o rei fez prosperar Sadraque Mezaque e Abednego na província da Babilónia pela sua fidelidade Sadraque Mezaque e Abednego valeu a pena desafiarem a lei do rei valeu a pena não negarem a sua fé nós vemos aqui que eles eram crentes crentes que não andavam em cima do muro crentes que criam na palavra do Senhor criam no Deus que eles serviam nós temos que ter a convicção no Deus que nós servimos temos que ter a certeza que a palavra ainda é a palavra temos que ter a certeza que a palavra do Senhor ela é fiel nas nossas vidas se Deus diz se passares pelas águas elas não te submergirão e se passares pelo fogo ele não te queimará a palavra do Senhor é fiel para frutificar e multiplicarmos nada nos pode interromper a nossa adoração com o nosso Deus não é a estátua de ouro que nos interrompe de adorar a Deus não é o rei da Babilónia que nos vai interromper a nossa adoração não é a fornalha de fogo que nos vai interromper a nossa adoração a palavra do Senhor diz em Romanos capítulo 8 verso 35 diz o seguinte quem nos separará do amor de Cristo a tribulação ou a angústia ou a perseguição ou a fome ou a nudez ou o perigo ou a espada aleluia Sadrach Mezach e Abednego não foi a tribulação que os fez negar ao seu Deus não foi o perigo daquela fornalha ardente que os fez negar ao Deus que eles serviam mas sim foi o amor que eles tinham perante o seu Deus foi a fidelidade que eles tinham perante o seu Deus por isso por isso meu irmão nada nos pode fazer separar do amor do nosso Deus fico firme fico fiel mesmo sabendo que vai ser lançado na fornalha não nega a sua fé continue firme os dias eles são maus os dias são maus todos nós temos perseguições no nosso trabalho no nosso dia a dia mas fico firme porque vale a pena ser fiel vale a pena ser fiel eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus e o Senhor continue falando mais aos vossos corações eu volto a palavra